Boa noite, prefeito Guerra Santo, Edilto Quindote Vice, doutor Júnior, do qual quero saudar a todos no palanque. Quero aqui agradecer a minha família que está de braços erguidos junto comigo nessa linda campanha. Quero aqui agradecer a minha militância que está aí no dia a dia, levando sol, poeira, sereno, mas estamos aí firme e forte nessa linda campanha. Gente, a minha história de Lagoa do Ouro é uma história muito importante. Eu dedico aos milagros agricultores do município de Lagoa do Ouro, onde em qual, no governo de Lagoa Santo, estou com três anos e sete meses aí dedicando ao homem e à mulher do campo, nas agrações de serra, nas ruas de laje, enfim, em tudo. Acordando cedo, dormindo tarde, mas para ajudar o povo do município de Lagoa do Ouro, junto com o nosso prefeito, Edson Neva Santo, que transformou Lagoa do Ouro e hoje está uma cidade que o meu irmão, que mora lá em São Paulo, disse, Luciano, Lagoa do Ouro não é aquela Lagoa do Ouro que antigamente nós viajamos. Hoje, Lagoa do Ouro é uma cidade limpa e bonita da história de Pernambuco. Enfim, não quero me alongar muito, que tem mais muitas pessoas para passar por aqui. Hoje, eu sou candidato a vereador com o número 11888 e quebraçando 11... Muito bom! Quebraçando! Eu sou muito bom, vereador de Lagoa do Ouro, para mudar a história de Lagoa do Ouro. Acabou a adorar! Vamos, vamos! Tchau.